Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre a obra Roland Anjo Caído, escrito pelo autor Fernando Raposo. O autor acabou entrando em contato comigo e me enviou a obra completa pra eu poder ler e contar pra vocês o que que eu achei. O livro aconteceu de Roland, que é mais um dos vários anjos que está sob o comando de Lúcifer, já que ele é um dos anjos ali que se rebelou contra Deus depois que ele criou o homem. E toda essa revolta acabou gerando uma guerra celestial, e aí então os anjos rebeldes, né, que estavam contra Deus, foram banidos e exilados no inferno. E o Lúcifer querendo vingança, acabou intervindo lá no mundo terreno pra gerar algum problema ali entre os homens. E por conta disso, o Roland vai meio que se arrependendo de ter participado de toda essa guerra e de ter se rebelado contra Deus. E é isso que você precisa saber pra você entender pelo menos um pouco da história do livro. E aí, segue-se uma sequência de batalhas e outras coisas que o Roland acaba tendo que passar por conta de toda a guerra e do arrependimento que ele teve. O livro é recheado de cenas de ação, são bem legais. O que eu mais gostei no livro e o que mais me chamou atenção foi porque tratou toda essa mitologia celestial de uma maneira um pouco diferente, já que a gente tá acostumado a ver que são meninas apaixonadas por anjos caídos, que são lindos e maravilhosos e coisas do tipo. E eu gosto disso também, mas às vezes é bom a gente ver uma coisinha diferente e variar um pouco. E o autor acaba pegando todo um lance bíblico e com bastante ação, que acaba tornando a história até um pouco concreta de certa forma. Em relação à escrita, também foi algo que eu gostei muito, porque ela não chega a ser aquela escrita extremamente simples que às vezes a gente encontra em muitos livros do gênero e voltados pra uma idade mais jovem. Mas ela também não chega a ser aquelas linguagens super complexas, sei lá, de clássicos de não sei quantos anos atrás. É uma linguagem muito boa. Eu só não diria que ele é tão assim, fluido, mas os acontecimentos como é bastante ação acaba tornando a história mais empolgante, então você vai lendo mais rápido. Os personagens eu acho que eu não consegui me aproximar tanto deles, mas isso eu já vou explicar pra vocês o porquê, né? O possível motivo disso. Só que eu gostei muito de uma personagem aí que aparece na história eu não sei, eu gostei da forma como foi contada a história dela, então acho que foi a parte que eu mais gostei do livro, não sei porquê, mas talvez eu tava num momento, assim, ideal pra ler aquela parte, não sei o que aconteceu, mas eu realmente gostei muito. E apesar de, como eu falei, talvez não ter me aproximado tanto as personagens, eu acabei gostando deles também. No começo eu acabei me sentindo um pouco perdida no mundo, assim onde se passa a história, mas aos poucos eu fui conseguindo me adaptar porque conforme o Rowling vai buscando toda essa redenção e tal, acaba acontecendo alguns flashbacks pra você conseguir entender um pouco melhor a história dele, e aí você vai conseguindo se adaptar ao mundo. Todas as cenas de batalha do livro eu gostei muito porque elas são bem reais e até mesmo bem visuais. Eu achei o livro uma coisa bem visual, porque conforme o autor vai explicando tudo o que vai acontecendo e detalhando, você forma a imagem na sua cabeça de uma maneira bem fácil e acaba se tornando automático até. O meu maior problema com o livro mesmo foi o fato de eu talvez não ter absorvido tudo o que ele me proporcionou eu já sabia que eu não ia ler o livro tão rápido assim, porque é e-book e tal não tem versão física, então já não estou muito adaptada e não tenho tanto hábito de ler coisas em e-book então eu sabia que eu demoraria mais, mas eu demorei simplesmente muito tempo. E eu acho que faltam vários fatores, sabe? Volta às aulas, saca literária e um monte de coisa acontecendo e prova e tudo mais e acabou que eu não estava lendo mais da maneira como eu gostaria de ler. Então isso me atrapalhou, porque eu acho que eu poderia ter absorvido muito mais do livro se eu tivesse lido ele mais rápido ou uma quantidade maior por dia, sabe? O livro foi bom, mas eu acho que eu li no momento errado, então não sei, talvez eu precise ler novamente, assim, pra absorver realmente tudo o que ele proporciona mas ainda assim eu consegui ter uma compreensão muito boa da história e talvez esse também foi o motivo de eu não ter me aproximado tanto aos personagens, como eu disse pra vocês antes. As cenas finais do livro também são, acho que, minhas cenas favoritas porque eu gostei muito é tudo muito... meu Deus tipo, de repente tá acontecendo uma coisa de repente tá acontecendo outra, é uma loucura muito bom, eu gostei muito. O autor tem disponibilizado aos poucos dessa obra no Wattpad, que é aquele aplicativo de leitura online, enfim acho que todo mundo já deve conhecer mais ou menos mas ainda assim, não tem até o final ele tá fazendo bem aos pouquinhos e realmente o ideal seria, né gente editoras, eu acho que algumas editoras às vezes ficam meio perdidas aí porque tem muita gente escrevendo muita coisa boa principalmente no Wattpad, né que é onde você vê muitos escritores e às vezes acaba passando batido mas, sério, já li muita coisa boa tanto de autores independentes ou de gente que nem publicou o livro ainda e eu acho que falta, não sei se é divulgação ou o quê mas as editoras têm que dar uma atençãozinha para autores novos porque tem muito autor que escreve muito bem mesmo e a obra tem uma aceitação muito boa no aplicativo, né, no Wattpad então, gente, fica a dica editoras eu vou deixar o link ali na descrição pra fanpage de Rolam Anjo Caído no Facebook caso você queira entender um pouco mais sobre o livro vê onde você pode ler como é que as coisas funcionam enfim, uma recomendação pra você que curte essas histórias de Anjos Caídos e também pra quem curte Batalha, Ação e Elementos Sobrenaturais é uma super dica e pra minha felicidade o livro vai ganhar uma continuação se eu não me engano ainda não está finalizada mas vai ter continuação sim e estou ansiosa porque eu acho que vai ser muito boa o epílogo ali, sabe o epílogo me prendeu, assim, me puxou então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, clica em gostei adicione o favorito se você gostou muito compartilha com seus amigos em todas as redes sociais e também deixa aí compartilhando aí pra ficar de dica pras editoras caso você se interessou pelo livro, né porque, gente, versão física eu acho muito mais vida do que e-book e, sei lá, leituras online e coisas do tipo e realmente é um livro que merece a atenção das editoras, viu? e me siga nas redes sociais também os links estão na descrição e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva pra acompanhar as próximas atualizações e é isso então até o próximo vídeo